A Bilk é inovadora, ela é dona de casa, mãe, esposa, amiga, companheira, criativa e observadora, fui observando alguns favorecimentos ao meio ambiente e dali eu criei então uma solução para um problema que o mundo inteiro não tinha criado, engenheiro nenhum de toda parte do mundo não tinha chegado aonde eu cheguei. Peneirando uma farinha de mandioca em casa, eu então descobri que eu poderia levar isso para a área de mineração, que é para a retirada do polvo lento da areia industrial, do qual eu vou favorecer muito o meio ambiente, porque hoje o sistema para a retirada de polvo lento da areia industrial é com exaustão em roda d'água, filtro de mangue. A minha solução não, nada disso vai ser utilizado, vai ser retirado a seco. Já tem algumas empresas utilizando minha solução, meu projeto e eu estou muito feliz com isso e quero ir para o mundo inteiro. Estou começando agora, faz menos de um ano a minha empresa, mas o meu projeto já vem há três anos sendo estudado por mim. E eu mesma fiz isso e estou feliz com isso e falo para todos os engenheiros do mundo que eu não sou uma engenheira, mas eu sou criativa, inovadora e também sou observadora, porque você faz, eu vou lá e faço um pouquinho melhor. Quero falar da minha empresa, que se tiver por todas as partes do mundo, tiver interesse na minha solução, no meu projeto na área de mineração, que acesse meu site que é www.bilcan.com e o meu e-mail que é www.bilcvendas.com Toda a área de mineração, calcário, minério, que seja pedra, areia, carvão, tudo que se trata de pó, pode ser utilizado com o meu projeto, minha inovação. É igual eu falei para você, eu sou criativa, eu sou inovadora e sou perfeita para fazer. Gosto de todos os detalhes bem feitos e foi aí que eu então vi que de casa eu poderia levar isso na mineração e pelo mundo afora, do qual eu vi que o meio ambiente precisava muito disso e eu quero deixar registrado aqui que eu sou criadora desse projeto. Já há três anos eu estudei isso e cheguei onde eu queria. Estou muito feliz, já tem muitos clientes que eu vou estar no meu site, podem visitar que está lá. Isso que me dá prazer, levantar bem cedo, trabalhar, inovar, criar, fazer, proteger o meio ambiente e dar solução para algumas pessoas que precisam, igual a engenharia do mundo todo. Transcrição e Legendas Pedro Negri